Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 www.opusdei.pt Amém www.opusdei.pt 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 E eu não entendo que é por cantar aqui no ordinário 363 Preciso de Jesus Amém 363 Preciso de Jesus É um hino que é muito bem Não canta, é bom entender Eu preciso também Glória a Deus Glória a Deus Amém 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 Preciso de Jesus De Ti meu Salvador Somente a dor Tua voz tem para mim valor De Ti Senhor preciso De Ti preciso sempre Oh, dá-me a Tua bênção Admiro a Ti Preciso de Jesus Unido a Ti Senhor Pecado e tentação Não mais terá Viva-me a Tua bênção Amém 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 Preciso de Jesus Amém 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 Preciso de Jesus, do sol dos altos céus, ó guarda-me Senhor, meu Salvador e Deus. De Ti, Senhor, preciso, de Ti preciso sempre, ó dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Amém, vós Deus. Amém, vós Deus. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Eu sinto, no meio da compretação, eu sinto o anjo vacilado, quando eu estou fora de morrer. Aleluia! É mistério, é mistério, mistério de Jerôme, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, é mistério, mistério de Jerôme, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, é mistério, mistério de Jerôme, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, é mistério, mistério de Jerôme, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, é mistério, mistério de Jerôme, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, é mistério, mistério de Jerôme, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, é mistério, mistério de Jerôme, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, mistério de Jerôme, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. É mistério, quem entrar nesse mistério, não vai haver nada. Glória, 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 glória Quinde me faixão de poder Glória, 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 glória Ele foi o nosso de PSA e a place de uma wonda Já受聯 agòa, costuma atacar e embotou E Deus prometeu, abençoou, a glória de Deus Essa é a morte, a glória de Deus E a fé é a morte, a glória de Deus E Deus prometeu, abençoou, a glória de Deus Jesus amarei o céu Tu não tem a beleza, tu não tem a batalha Ele é Jesus, amarei o céu Tu não tem a beleza, tu não tem a batalha Ele é Deus, abençoou, abençoou, a glória de Deus E a glória de Deus, abençoou, a glória de Deus Boa glória a Deus, abençoou, a glória de Deus E Deus prometeu, 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 abençoou, a glória de Deus Jesus amarei o céu E Deus prometeu, abençoou, a glória de Deus O Deus que me batalha, sempre me encheu, mas me encheu, sem volta. E é a batonha que não venha de você. Ainda não me encheu, nos mandaremos. Seu manda a glória, aos filhos do padre. Música Óh, eu já venho de tecer e se Mikannankou já vencak 200 mil E ex-so, aí o reino tem só é que tu tempo é e tudo aleluia, mesmo é quando tu a Maria Óh, eu já venho de tecer e só o reino tem consentido Aleluia, nem posso dançar, mas não me engança de Deus E o tapete de fogo, e o tapete de fogo E o tapete de fogo que receba o rei doce E o tapete de fogo, e o tapete de fogo E o tapete de fogo que receba o rei doce Aleluia, 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 aleluia O Senhor é meu pastor 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 Tu é um jovem que vai aprender, que é vit bentor que não pode será Tu é um jovem que vai aprender, que é vit Sid que não poderá O rei de que eu venho alcançar, o rei de que a vitória virá O rei de que eu venho alcançar, o rei de que a vitória virá O rei do nome que vale a Deus, o rei de que me recuperar O rei do nome que vale a Deus, o rei de que me recuperar Eu vou ser meu, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou te curar O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento O rei de que eu venho a te reciclar, eu vou fazer o movimento Eu vi, eu vi, eu vi uma maestrada de fogo Eu vi, eu vi uma maestrada de fogo Eu vi, eu vi uma maestrada de fogo 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 Eu vi uma maestrada Eu vi uma maestrada Eu vi uma maestrada Fomendo pela metade, meu Deus Ah, Jesus amado Toca nesse coração Toca nesse cante Para que ele possa, meu pai, me engolhar Que bom Para que ele possa, meu pai